Sei que pra você eu sou apenas mais um número De uma agenda qualquer Com um nome trocado pra ninguém saber quem é E quando me atende falando de um assunto Que não tem nada a ver Eu já sei que está dizendo que a sua namorada Tá perto de você Ninguém vai entender por que te aceito assim Mas fica sem você, é bem pior pra mim Conselhos de amor, cansei de escutar Que não se apaixonou, não pode me julgar Dizer que eu estou errada Deixa eu errar Pra esse amor quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar Perigoso, mas vou arriscar Com toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Sei que você pensa que é apenas mais um número Uma agenda qualquer Com um nome trocado pra ninguém saber quem é E quando eu te atendo falando de um assunto Que não tem nada a ver É que a minha namorada tá sempre do meu lado Mas eu quero você Ninguém vai entender por que te aceito assim Mas fica sem você, é bem pior pra mim Conselhos de amor, cansei de escutar Que não se apaixonou, não pode me julgar Dizer que sou regado Deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar É perigo do meu amor É perigo do meu amor É perigo do meu amor E toda minha força vou lutar Pra poder ficar só contigo Deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido 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 Deixa eu errar É perigoso mas vou arriscar Com toda minha força vou lutar Olha eu vou ficar só contigo Contigo Outro